Temos três expressões aqui. Esta é 2 terços vezes 7 oitavos. A segunda expressão é 8 sétimos vezes 2 terços. E a terceira é 5 vezes 2 sobre 3 vezes 5. Quero pedir-vos que parem o vídeo e pensem qual destas expressões corresponde ao número maior, qual é a do meio em termos de valor e qual é que é a que equivale ao número menor. Mas pensem nisso sem fazerem cálculos. Olhem para elas e tentem ver qual é a maior, qual é a menor e qual é a do meio. Parem o vídeo agora. Talvez já tenham tentado adivinhar. Vou dar-vos uma pista para o caso de terem dificuldades. Todas estas expressões envolvem a multiplicação de um número por 2 terços. Temos aqui 2 terços, 2 terços aqui e, embora não seja tão evidente, também temos 2 terços aqui. Vou reescrever para que fique mais claro. Então, a primeira expressão pode ser representada assim. 7 sobre 8 vezes 2 terços. Podemos representar a segunda expressão conforme já está apresentada. 8 sobre 7 vezes 2 terços. Vezes 2 terços. E a última expressão pode ser representada assim. No numerador temos 5 vezes 2. 5 vezes 2. E no denominador fica sobre 5 vezes 3. 5 vezes 3. Que, como é óbvio, é o mesmo que 5 sobre 5 vezes 2 terços. 5 vezes 2 terços. Como podem ver, todas estas três expressões envolvem a multiplicação de um número por 2 terços. Vendo desta forma, é mais fácil perceber qual é a maior, qual é a menor e qual é a do meio. Convido-vos novamente a pararem o vídeo se ainda não pensaram nisto. Vamos visualizar cada uma das expressões, começando por visualizar 2 terços. Suponhamos que a altura do que vou desenhar agora, que a altura desta barra aqui é 2 terços. Isto representa 2 terços. A altura disto é 2 terços. É 2 terços. Então, comecemos por ver o que representa o que temos à direita. É 5 sobre 5 vezes 2 terços. Quanto é 5 sobre 5? 5 sobre 5 é o mesmo que 1. Isto é literalmente 1 vezes 2 terços. Esta expressão é equivalente a 1 vezes 2 terços, logo é o mesmo que 2 terços. Então, esta barra é igual a esta expressão. Ou seja, também podemos ver isto como 5 vezes 2 sobre 3 vezes 5, que era esta primeira expressão. Agora, vamos ver como ficariam estas. Esta é 7 oitavos vezes 2 terços. É menos do que 8 oitavos vezes 2 terços. É menos do que 1 vezes 2 terços. Portanto, vamos reduzir os 2 terços. Isto será menor do que 2 terços. Será 7 oitavos de 2 terços. Portanto, esta expressão será qualquer coisa deste género. Será qualquer coisa... Deixem cá ver se consigo desenhar. Sim, será qualquer coisa deste género. Se a barra amarela é 2 terços, esta, esta barra aqui, quero que isto fique bem claro, esta barra será 7 oitavos vezes 2 terços. Agora, vejamos esta. Vejamos a do meio. 8 sétimos vezes 2 terços. 8 sétimos é maior do que 7 sétimos. É maior do que 1. Isto é mais do que 2 terços. É 1 e 1 sétimo vezes 2 terços. Será uma altura igual à de 2 terços mais 1 sétimo. Será algo deste género. Será mais ou menos assim. Agora, aumentámos os 2 terços porque 8 sétimos é maior do que 1. Portanto, isto será 8 sobre 7 vezes 2 terços. Então, a maneira de identificarmos a expressão que corresponde ao número maior e a que corresponde ao número menor é relacionarmos cada uma das expressões com 2 terços. Nesta aqui, multiplicámos 2 terços por 1. Logo, é igual a 2 terços. Não aumentámos nem reduzimos. Neste caso, reduzimos os 2 terços. Multiplicámos por um número inferior a 1. Ao multiplicarmos por um número inferior a 1, reduzimos o número inicial. Estamos a falar de números positivos entre 0 e 1, inferiores a 1. Neste caso, reduzimos o número. Portanto, aqui, reduzimos os 2 terços. Logo, será o menor. Já aqui, multiplicámos os 2 terços por um número maior do que 1. 1 e 1 sétimo. Por isso, aumentámos os 2 terços. Assim, esta expressão corresponde ao número maior, 8 sétimos vezes 2 terços. A que corresponde ao número menor é 2 terços vezes 7 oitavos. E esta aqui está no meio.